Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à oficina de casa. Hoje eu estou trazendo mais um projeto para vocês, reutilizando o material. Só que dessa vez eu vou reutilizar tacos palitos. Isso aqui foi uma sobra de uma obra, que é a época que o Marcelo trabalhava com isso, sobrou. Eu acabei trazendo aqui para a minha oficina. São tacos palitos, eles têm aproximadamente uns 2, 1 centímetro e 8 mais ou menos de altura. São madeira nova, é uma madeira muito bacana. A gente já fez projetos com essa madeira, a gente fez um aparador de mesa. É apoio de panela para você colocar na mesa, que é muito bacana. E, na verdade, eu estou trazendo um novo projeto de apoio de mesa, de um aparador de mesa também, um apoio para panelas. Mas antes do projeto, eu queria falar para vocês, entrem no nosso site, deem uma olhada nos nossos cursos. Nós estamos com um preço imperdível. E, assim, a turma é muito bacana. Nós temos um grupo no Telegram e o pessoal discute bastante, eles ajudam bastante. Tem uma troca muito interessante entre eles e entre nós também, porque nós entramos no grupo, participamos, tiramos dúvidas. É muito divertido, tá? Então, não perca essa promoção. Aproveitem esse tempo que vocês têm agora e aprendam cada vez mais. Vamos sair melhor dessa situação e vamos sair enriquecidos, né? Ao invés de ficar olhando bobagem, notícias ruins, vamos aprender, vamos crescer, né? Vamos criar coisas úteis, tanto para nós quanto para os outros, tá bom? Então, espero vocês no nosso curso, fazendo parte do nosso grupo, da nossa grande família, tá bom? Oficinadecasa.com.br Entra lá no site e vê o preço que está incrível. Passo a passo é muito simples, né? Você vai cortar todas as madeiras do mesmo tamanho, deixar elas todas iguais, né? Aqui eu estou usando oito taquinhos, né? Todos eles com o mesmo tamanho e estou colocando todos eles alinhados em cima da mesa, com a parte que eu acho mais bonita voltada para a mesa, para baixo. Agora que vem o pulo do gato. Eu criei essas quatro madeirinhas no comprimento de sete das peças, não de oito, tá? E elas estão coladas alternadas, ou seja, essa daqui está alinhada com essa e essa está alinhada com essa. Então, eu faço a colagem alternadamente. Então, eu colo uma madeira, pulo uma, colo outra madeira, pulo outra, colo outra madeira, pulo outra e colo outra madeira. Então, elas estão alternadas, ou seja, essa peça aqui está colada junto e essa peça está colada junto. Esse é o pulo do gato. Por isso que você tem essa facilidade de expandir a peça quando está na mesa. Depois de feita a colagem, a peça pode ser só colada, tá pessoal? Eu fiz um teste aqui na minha colocando algumas cavilhas alternadas também. Só na parte de fora da peça. Na verdade, não precisa da cavilha, tá? Eu acho que a peça até ficaria melhor sem a cavilha. Mas como eu fiz um teste numa e coloquei, eu acabei resolvendo colocar só do lado de fora. Tanto que as peças de dentro eu não coloquei a cavilha porque não tem necessidade. Mas ficou um detalhe. O próximo passo é questão de lixa, gente. Aí você tem que lixar bastante ela. Lixar principalmente entre as madeiras para que ela escorregue muito tranquilo, né? Para que ela seja uma coisa fácil de abrir e fechar. Ela não pode ficar agarrando. Então, ela tem que ser muito bem lixada para você conseguir essa facilidade de você simplesmente empurrar uma peça de um lado para o outro. Depois eu passei só óleo mineral na peça. Porque é uma peça, como eu vou usar essa peça na cozinha, eu posso inclusive usar para cortar um pão, cortar um queijo em cima, né? Com ela fechada. Então, eu acabei optando por passar um óleo mineral. Você pode passar um azeite. Você pode passar um óleo de cozinha. Menos o de soja, porque o de soja escurece a madeira com o tempo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Façam, porque ele é muito fácil, muito simples de fazer. E é muito útil para você ter na sua casa. Tá bom? Então, dê uma olhada no nosso canal. Não esqueçam de ver lá a promoção. Indiquem para os amigos. Compartilhem. Deixem um like aí para a gente. Se inscrevam no nosso canal. Ajude a Oficina de Casa a trazer cada vez mais ideias e mais informação para vocês. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau